Música 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 A gente vai pra praia Eeeeeee Ehehe Tá gostado dessa maçã? Praia 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 Aonde você vai? Praia Na praia Oi gente Oi Hoje a gente veio conhecer Clio Walter Que fica a uma hora e meia de Orlando E aqui é praia E ai a gente achou um parquinho aqui pro Miguel Paramos Sabe meu amor? Osmar tá fazendo aquilo porque não tem gente na cidade É uma cidade bem tranquila E muito gostosa Pode subir amor, dá maçã pra mamãe E ai hoje sai um sol lindo E a Celina tinha colocado já no nosso roteiro pra gente vir conhecer aqui E o bom é que a Celina ela coloca tudo O endereço Coloca foto Ai vai tentar subir o drone E ela tinha colocado pra gente vir aqui Bem quando a gente chegou Só que ai o clima não tava muito bom Vocês viram que até a gente comprou capa de chuva Pra ir no parque E ai hoje fez um sol lindo Praia E ai a gente resolveu vir hoje O bom do roteiro é que você não precisa seguir a risca E eu vou deixar o contato da Celina Que é da simplesmente Disney E aqui em baixo pra vocês E ela não é só Disney gente Ela é Orlando Ela é Flórida Nossa amor tá lindo ali os coqueiros Eu vou voar meu drone Ele vai tentar subir o drone Eu vou tentar eu já sei Eu quero ver se perdeu o drone Eu quero só ver Vamos Guel subir a escada Olha que legal esse parquinho Olha o escorrega que legal Aqui mais um Olha esse escorrega que diferente amor É dois cano Olha aqui Como é que escorrega nisso? Olha lá Vamos ver se ele vai conseguir Subir o drone Se ele conseguir Eu já coloco as imagens do drone Pra vocês daqui Ai meu Deus deixa eu sair de perto Sai de perto Miguel Sai de perto Miguel Um, dois, três e já! Vai Ai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora estamos indo lá finalmente conhecer a praia e ver o pôr do sol. A gente encontrou com uma seguidora aqui, linda! Ela tá indo na frente pra levar a gente na praia. Miguel tá ali, todo feliz. Miguel! Vem, meu amor! Gente, agora a Lelê e o marido dela, o Thiago, trouxemos a gente no restaurante. E mulheres femininas. Vamos fazer assim que eu acho que vocês vão conseguir ver. Vocês viram como é as garçonetes? Olha só que legal o que tem aqui. O uniforme delas, ó. Um copinho. Que legal! Olha esse daqui. Olha esse aqui, amor! Dê tchau, Miguel! Dê tchau pra ela! Meu amor, né? Foi o que ela falou. Aham. Aí você pensa, bom... My love, né? My love. My love. My love. Certo? É. Aí a tradução. Meu amor! Você nunca esquece a escrita e a pronúncia. E mesmo assim, você sabe o significado. Mas aí eu tenho que escrever em inglês, escrever como fala e... A hora que você escuta assim, tá repetindo. O tempo todo repetindo, repetindo. Aí quando você sabe a escrita, você vai lá e escreve. Aí você lê o que você escreveu como se estivesse falando em português. É. My love. My love. My, my, my. M, I, my. Isso é pra saber a pronúncia. É a pronúncia. É a pronúncia. É a pronúncia. Aham. Aí depois que sabe o significado, cara... Tem um negocinho aqui em cima da mesa. Eu achei que era maionese. Que que é isso, amor? Lemon. Lembra o quê? Por quê? É pra limpar. O quê? É pra limpar. A mesa? Pra limpar a mesa, pra limpar a mesa. Ah, fala aí o que que é. Pra limpar a gassonete, né? É, né? É, abre aí pra ver. Dá muito trabalho pra gassonete, né? É pra limpar alguma coisa. É pra limpar limão. Uhum. Entendeu? E aí? Você vai limpar a mesa? Eu não sei o que é pra limpar o que é. Hã? Limpar a mão, né? É pra tirar a gordura da mão. Você limpar a mão depois do meu frango. É, limpar a mão. Tem que ir pra limpar. Vamos! 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 Vai! Vai boba! Vai boba! O que que você fez? Eu também tava limpa, né? Eu apertei a porta. Eu começo tá limpa. Chegamos! Tirei o sapato do Miguel. Gente, vocês acreditam que tem areia no pé do Miguel? Olha aqui. A formiguinha subiu pela varinha. Olha só, quanta areia. Como que entrou pelo seu tênis? Olha aqui você. Manda beijo. O que que é essa frutinha roxa? O que que é essa frutinha roxa? Roxa. Blueberry. E aí é melancia, Guel. Você quer melancia, meu amor? E, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Fui trollada pelo Walmart. O que vocês acham quando vocês olham pra essa embalagem linda, maravilhosa? Fala pra mim. Você não imagina que tem um bolo lindo, gostoso aqui dentro dessa embalagem? 1,88. Pensei, estou com fome. Um bolo tão gostoso como esse aqui da embalagem. Por 1,88? Vou levar. E aí eu cheguei no carro toda empolgada, morrendo de fome. Abri e o que? O que? Olha o que que tem aqui. A massa do bolo. Vem até com a forminha pra você fazer o bolo. Olha isso. A massa, olha. Até a massa é cheirosa. Olha só. Faça o bolo. Pare de ser preguiçosa. É bem isso. Não dá. Eles fazem isso. Vai falar. Não seja preguiçosa. Faça o bolo. Aí, aí, eu vou levar pra casa e me fala como é que eu vou seguir as instruções. Se a pessoa não sabe nem o que está escrito aqui na frente, eu vou saber o que está escrito aqui. Como é que eu vou entender o que está escrito aqui atrás pra me fazer? Olha só esses bolos. Tem várias opções. E eu falei, estou arrasando. Comprei um bolo lindo de cenoura. Tá gostoso o bolo, Miguel? Não. Não? Mamãe também achou que não. Nossa, mas vocês não tem noção. Cheguei no carro toda feliz, amor. Comprei um bolo de cenoura. Não vi bolo de cenoura aqui pra comprar, né, meu amor? Não. Não. E aí, abri toda empolgada. A hora que eu abri, sabe que dá aquela coisa assim? Não. Fui trollada. Ai, senhor. Ah, vem adesivo também, ó. Adesivo? É. Você falou obrigado pra Lelê? Fala obrigado, Lelê, pelo meu presente. É tão incrível quando a gente encontra pessoas que assistem a gente, sabe? E é incrível como a gente se identifica com pessoas que tem a mesma energia que a gente, sabe? E é tão bom quando acontece isso. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque são pessoas incríveis. E o Thiago e a Lelê e a Olivia são pessoas que, com certeza, a gente vai levar pra vida. Porque eles foram incríveis com a gente. E, gente... Onde que se faz a sobrancelha aqui? Minha sobrancelha? Está uma taturana. Então é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo e até amanhã. Manda beijo. As canetinhas que a Lelê te deu. Vamos tomar um banho? Vamos dar. Quem que é a Sky? Ai, essa daqui que é a Sky. Descobri quem é a Sky que ele aponta. Essa que é a Sky? É a menininha Sky. Fala pra Lelê que a mamãe comprou moranguinho pra você e você não quer comer o moranguinho. Você só comeu o moranguinho porque a Olivia tava comendo. Ah, banana isso aqui? Banana. Ah, banana. Não é banana, é morango. Entendi. É banana mesmo? Então come a banana. Morango. Ótimo profissional. O que se diz a pilotar drones. O Miguel tá super prestando atenção no que você tá falando. Você vai ficar com as imagens que eu filmei hoje de Clearwater. Agora fiquem com as imagens dele. Tchau. 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 Tchau.